Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de autoria do deputado Raul Belém, número 307, turno único. Requerimento número 305, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Lagoa Formosa pelo aniversário desse município, em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 307, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Guimarães pelo aniversário desse município, em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 308, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Arapuá, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 309, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Tapira, pelo aniversário desse município. Requerimento 310, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Pedrinópolis, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 311, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Guapiara, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 312, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Iraí, de Minas, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 313, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Romaria, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 314, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Uberaba, pelo aniversário desse município. Requerimento 315, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Cruzeiro, de Fortaleza, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 316, turno único, de autoria do deputado Raul Belém. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Rosa, da Serra, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 391, turno único, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Buritis, pelo aniversário desse município. Requerimento 392, turno único, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Bonfinópolis, de Minas, pelo aniversário desse município. Requerimento 393, turno único, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Arinos, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 490, turno único, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Medeiros, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 492, turno único, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Lagamar, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. Em votação o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 494, turno único, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Guarda-Mor, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 495, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Cedro, do Abaeté, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 497, turno único, de autoria do deputado Bosco. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Formoso, pelo aniversário desse município. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Não tem nenhum requerimento protocolado. Indago as deputadas e deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Eu quero aqui agradecer os deputados pelo apoio da reunião extraordinária de ontem, a qual eu não pude participar. E agradeço aí o empenho de vocês, deputada Ione Pinheiro, que eu quero registrar a presença nessa comissão e também o deputado Fernando Pacheco, pelo apoio aqui dado a esta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.